Olá meus queridíssimos, minhas queridíssimas, aqui estamos nós de novo, diretamente nos estúdios do Aulas Paraná para todos esses rincões do estado do Paraná. Ei, para lá professor, eu não sou do estado do Paraná, para todos os desse imenso Brasil, para lá eu estou em outro país, em qualquer lugar desse planeta, dessa galáxia, desse universo, aonde entrar essas aulas, esses áudios, essas imagens do Aulas Paraná, um muitíssimo obrigado por você estar aí fazendo valer esse nosso trabalho. Professor, sem muitas delongas professor, o que nós vamos estudar hoje professor? Química, fisico-química, em específico, equilíbrio químico, o princípio de Le Chatelier. Vamos ver quais são os objetivos, quais são os questionamentos desta aula. Aqui ó, conhecer o princípio de Le Chatelier, compreender os fatores que alteram o equilíbrio químico, praticar o conhecimento por meio de questionamentos. aqui alguns questionamentos interessantes, olha aqui ó, o que é o princípio de Le Chatelier? Uma pergunta interessante né, já que a aula gira em torno disto né? Quais fatores que alteram o equilíbrio químico de uma reação química, um sistema reacional? Por que o galinho do tempo troca de cor? professor? Hum, que pergunta interessante professor. Minha avó tem um galinho desses galinhos aí que marca o tempo, professor? A previsão do tempo? E eu gostaria muito de entender qual é a lógica daquele galinho, professor? Ha ha, você está no lugar certo, no canal certo, na hora certa, na aula certa, ha, e com as pessoas certas. Aqui você vai ter as suas dúvidas sanadas, venha comigo. Ó, veja aqui a imagem desse cidadão, desse ilustre cidadão terráqueo, ha, você que está em outra galáxia aí ó, esse cidadão terráqueo nascido na França, um lugar específico da Terra, ele nos legou um princípio bastante interessante que ele observou, tá, nos seus estudos. Henri Lois Le Chatelier, engenheiro químico francês, foi professor da Universidade de Paris, né, na Sorbonne, ele trabalhou com o terceiro princípio da termodinâmica, trabalho, também trabalhou sobre equilíbrios químicos e sobre a química aplicada em metalurgia. Aqui nós temos uma equação genérica, tá, reagentes, produtos. A equação no sentido direto e a equação no sentido inverso, porque ela vai atingir um equilíbrio químico. Uma reação química reversível é feita em um recipiente fechado, claro, num sistema fechado. O sistema entra em equilíbrio dinâmico quando as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa se igualam. Esse equilíbrio se mantém inalterado a cada temperatura e, nesse caso, é representado por uma constante obtida experimentalmente denominada de Kc ou Kp, cujo valor nos dá uma estimativa da concentração de reagentes e produtos presentes no equilíbrio. Alguns fatores que alteram o equilíbrio de uma reação química, de um sistema. Olha aqui, ó. Concentração dos reagentes ou dos produtos, a pressão, a temperatura. O químico francês Le Chatelier, estudando o comportamento de sistemas em equilíbrio químico, quando sujeitos à variação de um desses três fatores, chegou à seguinte conclusão experimental. Diga-se por passagem. Quando o sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, este se desloca no sentido que tende a anular esta perturbação, para voltar ao estado de equilíbrio anterior, ou para criar um novo estado de equilíbrio, caso a perturbação sofrida seja a variação de temperatura. Fatores externos que podem deslocar um equilíbrio químico, de uma reação química, de um sistema. Alteração das concentrações de um ou mais reagentes ou produtos, alteração da pressão total sobre o sistema, alteração da temperatura do sistema e o princípio de Le Chatelier diz o seguinte, quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado. Vamos ver aqui algumas situações em específico, tá? Olha aqui, ó. A adição de uma substância desloca o equilíbrio no sentido que irá consumi-la. Isto é, para o lado oposto da substância adicionada. Se nós aumentarmos a concentração dos reagentes, nesta reação química aqui, ó, PCl3 ou Cl2, vai favorecer a reação química no sentido direto. Agora, se eu aumentar a concentração dos produtos do PSL5, a reação química vai ser favorecida no sentido inverso. E, professor, se eu diminuir a concentração dos reagentes, se eu diminuir a concentração dos reagentes, eu vou favorecer a reação no sentido inverso. A reação química vai ser favorecida para cá, para a formação do tricloro de fósforo e o gás cloro. E, professor, se eu diminuir a concentração dos produtos aqui, eu vou favorecer a reação no sentido direto. Claro, o sistema vai sempre procurar minimizar essa perturbação, estabelecendo um novo equilíbrio químico. Se eu diminuo a quantidade dos produtos, a reação química vai ser favorecida para cá, buscando estabelecer um equilíbrio. Agora, eu separei aqui uma atividade bastante interessante, que você vai aplicar esse conhecimento que nós estamos trabalhando aqui. Veja só, a amônia é uma importante matéria-prima para a fabricação de fertilizantes, corantes, seps, explosivos, etc. É uma substância química muito importante. Algumas vezes os alunos me perguntam, professor, é fácil ganhar dinheiro? Eu digo, é, relativamente é fácil. Depende, depende, né? Por exemplo, se você conseguir fabricar amônia e vender em grande escala, você vai rasgar de ganhar dinheiro, porque é uma substância extremamente importante, que tem uma aplicação muito grande. Agora, fabricá-la, não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Mas a reação química é essa aqui, ó. Gás nitrogênio, gás hidrogênio, produzindo gás amônia. Vai ser estabelecido um equilíbrio, a reação vai ser tanto no sentido direto, como no sentido inverso. Aí eu quero que você me diga, tá? Eu quero que você me diga, para que lado o equilíbrio da reação vai ser deslocado quando eu aumento o nitrogênio, quando eu aumento o hidrogênio, quando eu aumento a amônia, quando eu diminuo o nitrogênio e quando eu diminuo a amônia. Vou dar um tempo e já volto aí com você, tá? Tchau, tchau. 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 hidrogênio, mesmo raciocínio aplicado para o N, porque é um reagente. Eu vou favorecer a reação no sentido direto, no sentido de produção, de formar os produtos. Agora, se eu aumento a amônia, aumento a quantidade de amônia, eu vou favorecer a reação química no sentido inverso. Sim, eu estou perturbando o sistema, aumentando a concentração dos produtos, então eu vou favorecer a reação no sentido inverso. Diminua a quantidade de nitrogênio. Se eu diminuo essa quantidade, a reação química vai ser favorecida no sentido inverso para poder minimizar essa perturbação externa que o sistema sofreu. Se eu diminuir a amônia, eu vou favorecer o equilíbrio, a reação química no sentido da formação da própria amônia, que é o produto. Certinho? Ok. Podemos avançar? Podemos, professor! Você está lembrando de um desenho animado muito interessante, né? Não vamos entrar nesta questão. Agora, vamos ver aqui a perturbação de um sistema em equilíbrio quando nós mexemos com a pressão. Trabalhamos com a pressão. Está aqui a equação química dos gases. E se nós aumentarmos a pressão sobre esse sistema em equilíbrio, a reação química vai ser favorecida em que sentido? No sentido de formação dos produtos. Aumento da pressão em um sistema em equilíbrio, envolvendo substâncias no estado gasoso, desloca o equilíbrio no sentido da contração do volume. Se eu aumento a pressão, eu contraio o volume do gás. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de formação do PCL5, do pentacloreto de fósforo. E se eu diminuir a pressão? O inverso. O inverso. A recíproca é verdadeira. A diminuição da pressão no sistema faz com que o sistema se expande, aumente o seu volume e vai fazer com que o equilíbrio seja deslocado no sentido de formação dos reagentes aqui, PCL3. Estão mexendo com a pressão aí, né? E se eu aumentar a temperatura, professor? Se eu mexer com a temperatura desse sistema, também eu vou perturbar o sistema e vou deslocar o equilíbrio dele. Veja só, o aumento da temperatura em um sistema em equilíbrio desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. No sentido endotérmica. Se eu estou aumentando a temperatura, adicionando energia, calor, o sentido da reação que absorve calor vai ser favorecida, pois eu estou fornecendo calor. Então observe aqui, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da formação de PCL3. Se no sentido direto a reação é exotérmica, no sentido inverso ela é endotérmica. Se eu acrescento energia e calor, evidentemente eu vou favorecer no sentido endotérmico, que é a reação no sentido inverso. E a diminuição da temperatura é o oposto. A recíproca é verdadeira. Se eu diminuo a temperatura, evidentemente eu vou favorecer a reação no sentido exotérmico, que é no sentido da taxa de reação química, no sentido direto. A diminuição da temperatura em um sistema em equilíbrio desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Então vai ser deslocado para a formação do pentacloreto de fósforo. E o valor do Kc e o Kp varia? Hum, depende. Alterações na concentração das substâncias e na pressão do sistema não alteram o valor das constantes de equilíbrio. Alterações na temperatura do sistema alteram o valor da constante, de modo que o sistema se ajusta a um novo estado de equilíbrio. Buenas professor, quero mais exercício. Ah, seu pedido é uma ordem. Seu pedido é uma ordem. Tá aqui, tá aqui pra você. Olha aqui ó, pediu? Tá na tela. Complete a tabela abaixo com o deslocamento de equilíbrio que acontecerá em cada hipótese para a reação. A mesma reação química que nós já trabalhamos, formação da amônia, aí alteração no sistema, aumento da pressão, diminuição da pressão, aumento da temperatura, diminuição da temperatura. Você vai me dizer em que sentido que a reação química é deslocada. Tempo! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.